Você disse no início que a vida do espírito não começava com o nascimento. Isso. E o que existe antes do nascimento? O mesmo que depois. Vida. Alternando-se os períodos de vida sem estar ligado ao mundo físico, com os períodos nos quais o ser retorna ao mundo físico, encarnando num recém-nascido. Então a vida não começa com o nascimento? Não. E todos vivemos outras vidas antes da atual? Sim. E onde estamos antes de nascer? No mundo espiritual. E o que acontece depois de morrer? O espírito desliga-se do corpo físico e retorna ao mundo espiritual, que é de onde veio. Ou seja, continua sua vida sem estar ligado à matéria. Dito de outra forma e, para resumir, o espírito proveniente do mundo espiritual liga-se ao mundo físico, encarnando num recém-nascido, decorrendo uma fase encarnado fisicamente, até que acontece a morte do seu corpo. Nesse momento, desliga-se dele e retorna ao mundo espiritual. Este conceito acerca da origem e do destino do ser humano já tinha sido enunciado por Jesus, numa frase simples, carregada de significado, e que até hoje ainda não tinha sido totalmente compreendida. Sim, mas em quais condições retornamos a esse mundo espiritual? Quero dizer, estamos acordados? Estamos conscientes do que nos aconteceu? Ou, como acreditam algumas religiões, permanecemos num estado letárgico até que aconteça alguma coisa no final dos tempos? Muito pelo contrário. Está mais consciente da realidade quando se está no mundo espiritual do que quando está encarnado. Não pense que, pelo fato de desencarnar, o espírito perde a consciência ou entra num estado de sonolência perpétua. Longe disso. Admitindo que o espírito possa passar por uma fase de confusão, de tempo variável que depende da evolução do espírito e das circunstâncias em que desencarnou, o espírito confronta-se com a sua verdadeira vida e toma consciência, entre outras coisas, do objetivo das encarnações. Bem entendido, interage com outros seres, num mundo tão real ou mais que o seu, já que o seu mundo é uma imagem distorcida, apenas um reflexo do mundo espiritual. Sim, mas para onde vai exatamente? O que normalmente acontece é que cada espírito, depois de desencarnar, se coloca no plano do mundo espiritual que corresponde ao seu estado evolutivo. E isso depende do comportamento que o espírito tenha tido durante a encarnação em relação à lei do amor. O destino final do espírito é retornar sempre ao seu lar espiritual. Contudo, aqueles espíritos delinquentes, que praticaram grandes delitos contra os demais seres da criação, ficarão retidos pelo peso das suas ações no nível vibratório mais baixo do astral inferior. No extremo oposto, o espírito que tenha vencido grande parte do seu egoísmo e que tenha se comportado amorosamente se elevará aos planos vibratórios mais altos do astral superior. Entre esses dois extremos, existe uma infinidade de níveis intermediários nos quais se situará cada espírito em função do seu grau de elevação espiritual e do seu comportamento em relação à lei do amor. Espere um pouco, porque estou me perdendo. O nível vibratório refere-se à manifestação no plano energético do estado evolutivo do espírito. Pode-se dizer que a forma como se manifesta o amor no plano astral ou energético é uma vibração de alta frequência. Portanto, a vibração de alta frequência corresponde ao corpo astral dos espíritos mais avançados, com maior capacidade de amar e desprendidos do egoísmo. A vibração de baixa frequência é própria dos espíritos pouco avançados e que ainda agem com o egoísmo. Entre esses dois extremos, existem espíritos de níveis intermediários de evolução e, portanto, de níveis intermediários de vibração. Cada um deles, dependendo do seu estado evolutivo, após o desencarne, se situará no plano correspondente ao seu nível vibratório. Hum, não entendi nada. Está me falando do mundo espiritual, de níveis vibratórios, planos energéticos, de astral inferior e superior, porém me parecem termos ambíguos, que não sei o que significam exatamente, nem a que se referem. Pode-me descrever como é esse tal mundo espiritual, onde se situam exatamente esses níveis vibratórios energéticos, ou como quiser chamar, que está falando, e o que significa isso de astral inferior e superior? Descrever o mundo espiritual com todo o seu detalhe a alguém encarnado que não pode nesse estado apreciá-lo em toda a sua extensão é algo muito difícil. É como tentar explicar o que é a cor a um cego de nascença. Contudo, procurarei esclarecer algumas coisas sobre isso, principalmente daquelas partes do mundo espiritual de que as concepções ou crenças religiosas deram uma visão enganosa ou deformada em relação à realidade. Em primeiro lugar, tenho que lhe dizer que o mundo espiritual não é um lugar difuso ou vazio onde não existem formas e onde os espíritos vagueiam ociosos sem saber onde ir. É um mundo real, palpável, que sempre existiu e sempre existirá, e que é o verdadeiro lar do espírito. Já que, diferentemente dos mundos físicos, que tem um princípio e um fim, aquele nunca poderá ser destruído. Está bem, mas se é tão real, por que não podemos vê-lo? Olha, o fato de não ser visível para vocês não significa que não exista. Quando estão encarnados, as suas percepções estão limitadas ao que são capazes de captar com seus sentidos físicos. Por exemplo, vocês definem a luz como um conjunto de ondas que vibram em diferentes frequências. O espectro de luz visível que vocês podem ver está limitado às sete cores do arco-íris, aumentando a frequência vibratória da luz desde o vermelho ao violeta. Contudo, existe luz para cima e para baixo dessa gama de frequências que vocês não podem ver, mas que igualmente existe e que vocês têm sido capazes de detectar por meio de aparelhos. Para cima da frequência da cor violeta existe a luz ultravioleta, os raios X e os raios gama. Para baixo da frequência do vermelho ficam os raios infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio e televisão. Algo semelhante acontece com a percepção relativa ao mundo espiritual. Continuando com a analogia das ondas luminosas, pode-se dizer que o mundo espiritual se situa numa banda de frequências que os seus sentidos não podem captar e que dentro dessa banda existem frequências de maior e de menor vibração. Pelo que diz, o astral inferior poderia equiparar-se ao inferno e o superior ao céu, enquanto o astral médio poderia representar o purgatório, não? Em rigor, os conceitos de inferno, purgatório e céu são uma imagem extremamente distorcida da realidade espiritual que estou expondo e com a qual possuem escassa correspondência. Na realidade, todos os espíritos que alcançaram o astral superior estiveram no passado no astral inferior e passaram pelo astral médio. E se chegaram até aí, foi porque, por mérito próprio, foram progredindo espiritualmente no amor, aumentando assim o seu nível vibratório e tornando-se dignos de habitar as regiões que atualmente ocupam. E todos os espíritos do astral inferior, quando evoluírem o suficiente, habitarão um dia as regiões astrais superiores, o que faz parte do processo de evolução espiritual. Portanto, não há lugares criados expressamente para servir de masmorras e nem o sofrimento a que fica sujeito um ser por estar no astral inferior dura eternamente. Porém, segundo o que você diz, é certo que os maus acabam indo para o astral inferior e que nesse lugar sofrem, não? Sim, contudo, nem todos os habitantes do astral inferior são necessariamente maus e nem todos sofrem. Também, o termo mal não é preciso. Seria melhor chamá-los espíritos atrasados, que apenas avançaram em inteligência, mas pouco no amor. Como já lhe disse, habitam no astral inferior os espíritos primitivos nos primeiros estágios de evolução espiritual como seres individualizados e dotados de livre arbítrio. Esses espíritos primitivos não se misturam com os atrasados, pois, apesar de se encontrarem na mesma camada, agrupam-se de acordo com a sua afinidade vibratória e vivem em zonas afastadas uns dos outros. Porém, os espíritos primitivos não se sentem infelizes por se encontrarem no astral inferior, pois é o habitar que se adequa ao seu nível. São os espíritos atrasados os que sofrem, porque, ainda que não deem amor, são mais sensíveis a percebê-lo do que os primitivos e sofrem ao notar a sua ausência. Sofrem por viver na companhia de outros seres tão egoístas como eles mesmos. Sofrem porque vislumbram uma vida melhor e sabem que a sua penosa situação se deve ao mau uso que fizeram do seu livre arbítrio ao terem procedido contra os outros. É difícil imaginar o que você diz. Olha, para que possa entender a diferença entre o que sente no astral inferior um espírito primitivo e um espírito atrasado, vou lhe dar um exemplo do seu mundo. Imagine diferença entre como um primata e um homem ocidental podem se sentir. ambos abandonados na selva. Enquanto o primata viverá perfeitamente feliz e integrado na selva, para um ocidental acostumado às comodidades da vida civilizada, viver na selva será um suplício e se sentirá muito mal. Por que existe o astral inferior se é um lugar tão horrível? É porque no universo há um lugar para todos os seres, desde os mais primitivos até os mais avançados. e em cada planeta de nível semelhante ao seu, o astral inferior é o lar dos seres que ainda estão dando os primeiros passos no aprendizado dos sentimentos. Também deve ser levado em conta que este não é um lugar especificamente criado para os espíritos que agiram contra a lei do amor. E sim, é tão horrível porque foram eles mesmos que criaram as condições para que esses lugares em que habitam sejam asfixiantes pela vibração conjunta que emana da sua própria baixeza espiritual. Da mesma forma que uma área natural pode se converter em uma verdadeira lixeira se os ocupantes dessa região forem pouco respeitadores do meio ambiente. Agora que falamos dos espíritos do astral inferior, tenho uma curiosidade. Existe o demônio ou o diabo? Olha, não existe nenhuma entidade dedicada ao mal permanentemente e ainda menos com os poderes de destruição tão onipotentes que são atribuídos a esse suposto diabo. As entidades que habitam o astral inferior são espíritos que pouco avançaram no sentimento. E como já disse, isso pode ocorrer ou porque se trata ainda de espíritos jovens ou porque, apesar de serem espíritos já mais ou menos velhos, tenham avançado pouco no desenvolvimento dos sentimentos. Ainda que haja espíritos no astral inferior que possam ser muito inteligentes, mas tenham utilizado essa inteligência para prejudicar outros espíritos, se ainda não desenvolveram seus sentimentos, não são sábios porque a sabedoria tem origem na percepção do sentimento e sentem-se infelizes porque vivem no egoísmo e desconhecem a felicidade. Pela inveja de não possuírem a sabedoria e felicidade que intuem ter alcançado, os espíritos que já venceram o egoísmo e conheceram o amor empregam todas as suas forças para dificultar o progresso espiritual dos seus irmãos encarnados, para que eles tampouco consigam desfrutar da felicidade que emana do amor. Como diz o ditado, o mal de muitos consolo é. Por isso, organizam-se entre si com o objetivo de impedir o progresso dos desencarnados e conquistar adeptos para suas ideias. Porém, a sua capacidade de ação sobre os encarnados é bastante limitada, a não ser que estes, pelos seus próprios atos, se deixem influenciar por eles. Além disso, o seu raio de influência está limitado às camadas vibratórias mais baixas, pois para alcançar camadas mais altas, teriam de amar. E uma vez que se recusam a fazê-lo, excluem-se automaticamente desse nível. Depois, há o problema de estar em constantes lutas entre facções rivais, porque em consequência do egoísmo, todos querem ser chefes. Porém, cedo ou tarde, esses espíritos se cansam de serem uns maus, porque são tremendamente infelizes e tentam sair dessa situação. então são resgatados pelos espíritos das camadas mais elevadas, que têm postos de socorro nas regiões adjacentes a estas regiões inóspitas. Você disse, quando falamos das viagens astrais, que o espírito encarnado, uma vez livre do corpo, pode viajar até onde o seu pensamento o levar, de forma quase instantânea? Correto, porém apenas dentro dos níveis vibratórios compatíveis com o seu próprio. Ocorre também a um espírito desencarnado ter liberdade para viajar pelas diferentes camadas do mundo astral? Os espíritos dos níveis superiores gozam de maior liberdade de movimento e podem descer aos níveis inferiores, ainda que para eles seja tão incômodo como para vocês seria caminhar através de um pântano. Os espíritos de níveis inferiores não podem ascender a níveis superiores enquanto não conseguirem aumentar o seu nível vibratório e isso apenas se consegue quando tiverem evoluído espiritualmente. Portanto, os contatos entre espíritos de níveis diferentes realizam-se descendo sempre o mais avançado à região do menos avançado. Os espíritos que habitam nas zonas densas do astral inferior têm mais dificuldade em se moverem no seu ambiente, como se vivessem quase com as mesmas limitações que tem um humano encarnado, já que a vibração da matéria astral dessa zona é tão baixa que se assemelha muito à da matéria física. Não acontece assim com os espíritos do astral superior, que podem viajar livremente, ainda que, para que se possam manifestar no astral inferior e possam ser vistos pelos seus habitantes, tenham de ajustar a sua vibração e isso acaba por ser tão penoso como para vocês é respirar num ambiente cheio de fumaça. Por que há esta separação entre níveis? Essa separação é inerente à natureza do mundo astral e impede que os espíritos pouco avançados possam se infiltrar nas regiões de alta vibração, onde impera o amor e prejudiquem os seus residentes. Mas, então, há algum tipo de ligação entre essas camadas vibratórias ou estão completamente separadas entre si? As separações não são bruscas, mas graduais. Da mesma forma que a densidade da atmosfera diminui de forma progressiva quando nos afastamos da superfície terrestre, o mesmo acontece também com a densidade da matéria astral. As diversas comunidades do astral estão ligadas entre si e existe um trânsito de espíritos, com a limitação que indicamos anteriormente. Quero dizer, enquanto os mais avançados podem mover-se livremente através do seu nível e dos níveis inferiores, os menos avançados só podem alcançar níveis superiores, aumentando o seu nível vibratório por meio da evolução espiritual. As comunidades do astral médio são ajudadas pelas comunidades do astral superior, das quais recebem assessoria espiritual e técnica para organizar as suas comunidades de acordo com as leis espirituais mais avançadas. Por sua vez, destas comunidades do astral médio partem missões de ajuda aos espíritos do astral inferior que estão em condições de sair dessa camada vibratória por terem tomado consciência dos prejuízos que causaram, por que mostraram arrependimento e vontade de melhorar e por terem pedido sinceramente ajuda para sair dessa situação. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?